Olá, meus caros. Então, vamos falar um pouquinho mais de Imposto de Renda Pessoa Física, um assunto que rende, né? Puxa vida, vamos lá. Dessa vez nós vamos conversar um pouquinho sobre a declaração que o pessoal chama de completa e a declaração que o pessoal chama de simplificada, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar nisso no Imposto de Renda, o meu amigo Felipe aqui não era nem nascido na época, a gente usava um modelo verde e um modelo azul, o formulário era preenchido à mão, né? Então, era uma folha verde, que era o modelo simplificado, e o modelo azul, que era o modelo completo, né? E esse nome ficou, acabou ficando de herança para agora. Formalmente, não existe uma declaração completa ou uma simplificada, dá a impressão de que uma é mais fácil de preencher do que a outra, não é, o conteúdo é o mesmo, mas na declaração completa eu faço a seguinte conta, eu pego o total de rendimentos que eu tive em 2012, então eu pego lá, por exemplo, meus salários ou meus prolabores ou os aluguéis que eu recebi, somo aquilo tudo e chego no valor X. Recebi R$ 150 mil durante o ano de 2012 nesses itens. Muito bem, eu deveria pagar o meu Imposto de Renda com base nesses R$ 150 mil, então eu deveria pegar R$ 150 mil e calcular o imposto que eu tenho que pagar. Mas o governo me oferece duas opções, e daí a questão da completa e da simplificada. Na primeira opção, que eu vou chamar de modelo completo, eu posso pegar todas as minhas despesas dedutíveis e dos meus dependentes, e a partir dessas despesas dedutíveis minhas e dos meus dependentes, diminuir aquele valor. Então, ao invés de pagar sobre R$ 150 mil, por exemplo, eu pago sobre um valor menor. O que eu posso deduzir? Então, para cada dependente, eu deduzo R$ 1.974,72. Eu posso deduzir despesas médicas, plano de saúde, hospitais, laboratórios e clínicas. Então, somo o que gastei com esses itens e também deduzo dos R$ 150 mil. Posso deduzir um pouco mais do que R$ 3 mil por ano com despesas de educação que eu tenha pago. Então, se eu pago a escola particular dos meus filhos, ou se eu estudo, faço faculdade, o que eu gastei com educação, eu também posso deduzir até o limite de um pouquinho mais do que R$ 3 mil. E aí, eu vou fazendo, se eu pago pensão alimentícia, deduzo o que gastei com pensão alimentícia. Se eu invisto em previdência privada do tipo PGBL, eu deduzo o valor que eu paguei para PGBL. Então, tem uma lista de coisas, num outro vídeo aqui eu até detalho melhor quais são essas coisas, mas tem uma lista de coisas que eu posso deduzir. Vamos imaginar que a soma disso tudo que eu acabei de falar no meu caso representasse R$ 40 mil. Então, eu pego lá os R$ 150 mil que foram meus rendimentos do ano passado, tiro aqueles R$ 40 mil que são dedutíveis, é claro que eu tenho que seguir todas as regras, ter a documentação, mas enfim, tiro os R$ 40 mil, sobram R$ 110 mil de rendimentos, pago o imposto sobre os R$ 110 mil de rendimentos tributáveis, que a gente chama de base de cálculo, R$ 110 mil. Esse é o modelo completo. Na outra mão, a gente tem o modelo simplificado. O modelo simplificado, o governo diz o seguinte, olha, faz o seguinte, Vicente, esquece esse negócio de despesa que você pagou, de juntar comprovante, esquece isso tudo. Você pega os seus rendimentos tributáveis, o total, R$ 150 mil, e pode deduzir 20% desse total. Então, você pega lá R$ 150 mil, calcula 20%, dá R$ 30 mil. Mas aí o governo vira para mim e diz, olha, mas tem o seguinte, Vicente, vamos botar uma regra aqui, tem um limite, você pode deduzir 20% dos seus rendimentos tributáveis, limitados a R$ 14 mil, deixa eu olhar aqui, R$ 14,542,60. Então, eu, por exemplo, que tive um rendimento de R$ 150 mil, quando multiplico por 20% dá R$ 30 mil, não vou poder deduzir R$ 30 mil, só posso deduzir R$ 14,542,60. Se eu fizer lá R$ 150 menos R$ 14, vai dar um R$ 135 e pouquinho, eu deveria pagar imposto de renda sobre os R$ 135 e pouquinho. Neste modelo que eu acabei de contar para você, se eu fizer no completo, eu pago imposto de renda sobre R$ 110 mil, se eu fizer no simplificado, eu pago imposto de renda sobre R$ 135 mil e poucos reais. Muito bem, é claro que neste desenho que eu fiz para você, o modelo completo é melhor, então eu vou optar pelo modelo completo porque vou acabar pagando menos imposto. Em outras situações, cada caso é um caso, ou porque o meu rendimento é maior, ou porque as minhas despesas são menores, seja lá como for, pode ser que o modelo simplificado seja melhor. Então, a regra não é firme, ela é uma regra flexível, porque depende do teu caso, do meu caso, do caso do Felipe, cada um de nós vai fazer a sua declaração, terá um cálculo diferente, aí às vezes o completo é melhor, às vezes o simplificado é melhor. Mas uma grande regra, assim, em grossas linhas, o que eu posso te dizer? Se o total das suas despesas médicas, de educação, valores de dependentes, previdência privada, pensão alimentícia e outras despesas dedutíveis for maior do que esses R$ 14,542 e R$ 60, ou for maior do que 20% dos seus rendimentos tributáveis, o modelo completo pode ser melhor para você. Caso contrário, se for menor, então o modelo simplificado pode ser mais interessante. É preciso fazer a conta, mas como grossas linhas fica aí essa regra. Fazendo a nossa propaganda, se você precisar de apoio para fazer a sua declaração do imposto de renda, procura a gente aqui na Sevilha, nós oferecemos esse serviço, viu? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade Nós vendemos tranquilidade Nós vendemos tranquilidade Nós vendemos realmente Nós vendemos talvez Nós vendemos dizem